... Louve-no com os homens e as mãos Louve-no com os membros de vozes e com as mãos Louve-no com símbolos sonoros Louve-no com símbolos ressonantes Tudo que tem vida, louva o Senhor Aleluia! É isso que nós vamos fazer aqui nessa noite Louvá-los, nosso Senhor Bom dia mesmo Esse reciclo, na verdade, eu não tinha separado Era pra mim ler pra igreja Ele, pra mim, foi uma explicação Pra mim trazer esse louvor pra igreja Que eu confesso Eu tava me enviado de trazer esse louvor pra igreja Mas eu creio Que todos os ritmos são da glória do Senhor E que um e-mail não tem nada Não tem poder sobre nossas vidas E é por isso que nós vamos adorar juntos Esse louvor confessa Um ritmo um pouco diferente Mas ele vai receber sim do Senhor através de mim Mas quem sabe esse amor É o que faz ficar assim Feliz demais E o mundo de um caratão no céu Como você confessa É o que faz ficar querem ver a vida É tão triste do meu coração Por caminhos todos os ossos eu andei A cruz de um amor mas não encontrei Mas um dia me guardava de um homem Quem daria a nossa história? Nos seus braços me empreguei Seu amor eu avancei Jesus me deu uma nova chance de ser feliz A presença desse amor É o que me faz ficar sem mim Feliz demais, se puder, me enganar A cruz de um amor é o que satisfaz Seu amor eu avancei Jamais vou te deixar Pra sempre vou te amar Mas essa desceção É o que me faz ficar sem mim Feliz demais, se puder, me enganar Mas essa desceção É o que satisfaz Seu amor eu avancei Jamais vou te deixar Pra sempre vou te amar Eu te amo Eu te amo E eu te amo Eu te amo Eu te amo Onde deu o tempo que viste sozinho Essa vítima do meu coração Os caminhos furtivosos eu andei A dúvida de um amor, mas não encontrei Mas o dia me faz a noite morre Que mudaria a minha história Em seu caso me entreguei Seu amor eu avancei A chance que me deu mais uma chance de ser feliz Mas esse amor me vai chegar assim Feliz demais e tudo de Deus Seu amor me satisfaz Seu amor me satisfaz Jamais vou te deixar Pra sempre vou te ajudar Jesus, Jesus, meu prece Deus salvador Minha vida é você Amém, gente! Amém! 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 Obrigado.